Pessoal, aqui eu venho já com a maior parte, 90% dos pedacinhos do nosso amigurumi devidamente costurados. Como é relativamente grande, como vocês estão vendo aqui, né? Em relação a minha mão, vocês conseguem ter noção do tamanho que está. O meu espaço para mostrar para vocês como costurar se torna pequeno. Então, eu já vim com ele costurado, porém, eu deixei uma parte pequena, então, eu deixei o rabinho sem costurar, porque assim eu consigo mostrar para vocês como que a gente deve trabalhar. Lembrem-se que vocês podem posicionar bracinhos e perninhas do jeito que vocês desejarem. Então, mais para cima, mais para trás, mais para frente, enfim, vocês conseguem determinar a posição de cada um dos pedacinhos. Assim como aqui a orelhinha, olha, eu coloquei, tá vendo? É um dedo, olha, de espaço do meio da cabecinha e aí é que eu fiz a costura, tá? Então, quer dizer, fica muito a seu critério, você pode aí trabalhar com a ideia do posicionamento de acordo com o que vai te deixar com resultado mais legal. Bem, mas agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz as costuras de forma geral utilizando o rabicó. E para fazer a costura, nós utilizaremos a agulha de tapeceiro, né? E aqui eu uso um cabo do barbante que eu utilizei para tecer o amigurumi. Então, aqui no caso é o barroco Max Cola, tá? Um cabinho somente já é o bastante para fazer esta costura. Aqui vocês observam que eu trago o amigurumi já virado de costas, né? E a gente vai posicionar o nosso rabinho. Então, antes de costurar, a gente posiciona para saber onde é que ele vai ficar. Na verdade, eu sugiro sempre que vocês testem. Então, coloca posicionado, vê o resultado, vê se ficou do jeito que você quer, reposiciona se for o caso, para você saber aonde você tem que ir. Eu quero que o rabinho me dê sustentação para que ele não tombe para trás, porque como eu coloquei a perninha na intenção de sentado, eu preciso de um apoio. E eu quero que este apoio seja o rabinho. Então, eu vou trazer um pouquinho assim para cima, para frente, e aí eu posiciono o rabinho. Quando eu volto, o rabinho me dá sustentação que eu necessito, como vocês podem observar aqui. Mas, para eu iniciar, para facilitar para mim, eu já vou colocar um primeiro ponto aqui no rabinho. Então, eu vou passar a agulha aqui e, olha, sem muita preocupação... Caiu aqui. Sem muita preocupação, a gente vai fazer um nó e esse nozinho vai ficar por dentro. Então, não precisa se preocupar com os arremates e acabamentos neste momento, porque a parte interna a gente coloca mesmo para dentro. Para me ajudar a colocar para dentro, a gente vai aqui utilizar uma agulha para puxar só... O meu assim ficou para fora, então, eu vou puxar ele para dentro, como se eu estivesse laçando o fio para tecer, ó, tá vendo? Eu trago aqui, porque ele fica aqui dentro, tá bom? É só isso mesmo a intenção. Então, aqui eu vou trazer este cabo um pouquinho para cá, ó, só para ficar mais curto, não preciso de tanto cabo nesse momento, mas eu quero costurar só com um cabo, tá? Eu não quero que fique com dois cabos, não. E, novamente, eu vou lá e posiciono, vejo se é isso mesmo, olha, deu aqui a posição, que eu queria, tá? Me dando o resultado que eu preciso. Então, eu viro aqui o nosso amigurumi, deixando já na posição, né? E eu vou começar a fazer a minha costura. Deixa eu colocar ele mais para cá, já dá para vocês terem uma noção. Então, eu vou primeiro abraçar, agora eu vou tirar o rabinho daqui um pouquinho. Olha, eu abraço um ponto, percebam que eu passo a agulha, ó, esse ponto aqui, ó, ao redor do ponto, tá vendo? E eu vou travar o ponto de início da costura. Então, eu passo uma vez, como vocês estão vendo, eu passo mais uma vez pelo mesmo lugar, e a agulha passa por dentro da laçada, olha que a laçada, a agulha passou por dentro. E aí, olha, eu vou aqui travar, mas eu vou precisar trazer o fio um pouquinho. Acabou que ele não ficou tão justo quanto eu gostaria, tá? Então, a gente vem aqui, alarga, ó, alargou, você traz aqui para dentro, que você já consegue o resultado. Pronto, agora ficou justo. É só mesmo trabalhar com o fio. E aí, minha gente, a gente vai costurando, sempre pegando, eu tô virando, você na hora de costurar, não precisa fazer isso, porque é pra você poder ver. Você vai passando pelo ponto, olha, tá vendo que eu passei aqui, eu abracei o ponto? Então, eu abracei o pontinho do rabo, eu venho aqui no corpinho, e eu faço a mesma coisa que eu fiz no primeiro ponto. Eu vou abraçar o ponto no corpinho pra ele costurar. Aí, mais uma vez, eu venho aqui, e eu costuro a parte do rabinho e passo aqui no corpinho. Gente, uma coisa que eu não comentei, mas, claro, é muito importante sempre a gente lembrar, reparem que eu revesti bastante, eu recheei bastante com a manta acrílica, ou melhor, com a fibra acrílica, porque a manta é aquela em formato de folha, né? Essa daqui é um tufo mesmo, aqueles que a gente usa pra travesseiro, então, é a fibra, tá? Então, a gente recheia bem com a fibra acrílica, que é pra gente poder ter um resultado bem enrijecido, bem robustinho no posicionamento que a gente deseja. Tanto o rabo, cabeça, corpo, as patinhas, tudo, põe bastante pra que você tenha uma modelagem legal, tá? Precisa ter medo que vai ficar dura, porque dura, dura, não fica, afinal de contas, é muito macio isso daqui, tá bom? Pode pôr. Bem, eu acho que aqui, com relação à costura, nem há muito mais o que nós falarmos, né? Vocês estão vendo que é bem simples, não tem nada de especial, propriamente dito, é uma costura simples, eu gosto bem de apertar, eu gosto de puxar bem o fio, pra que ele fique na posição que eu preciso, e sempre observando pra ver se está centralizado, não importa na direção que você vai fazer, mas que esteja centralizado em relação aos dois lados, então, observa isso aí no seu, tá? Que é pra não ficar torto, né? Senão, você vai ter que descosturar e costurar novamente, porque ficar torto não dá, né, minha gente? Belezinha, pessoal? Perceberam, então, como é que a gente faz a costura? Bem prático, né? Bem simples e funciona bem, né? Fica legal o resultado. Bem, então, nós vamos falar também dos adereços, então, nós vamos fazer a cenourinha, e nós vamos também fazer um laço, né? É um arco, na verdade, assim, uma faixa, que a gente vai pôr na cabeça com um laço bem legal. Então, estes são os nossos próximos passos. Vamos fazer a cenourinha, e vamos fazer também o lacinho. Tchau, tchau, tchau.